Quando nós coordenamos a campanha do deputado Micheleto, eu tive a felicidade de, junto com a população de Tupansi, escolher um homem bom. Bom, um homem honesto. E hoje a gente vê que Tupansi está sofrendo muito. A administração pública está patinando, está sem recurso e, às vezes, a gente ouve reclamação que é por falta de apoio por nível de Estado. Eu gostaria de convidar novamente aqui o deputado, o prefeito Ito, os vereadores, se você pudesse, deputado, por gentileza. Aqui, por favor, na frente, que venha aqui o prefeito Ito, o vereador Rio, do Rio. E eu quero fazer esse pedido, que quando nós elegemos deputado, nós não elegemos para ser um deputado de grupinho nosso. E que o prefeito, que a Câmara de Vereadores, use e abuse desse homem que abriu as portas da Assembleia Legislativa para o nosso povo. Nós não podemos esperar daqui dois anos trocar de prefeito para a gente realizar coisas como falta de água, como as coisas que nosso município está perecendo. Então, vamos abaixar as bandeiras políticas e vamos reconstruir Tupansi, porque o momento é agora, é esse. Isso eu acho bonito. Uma pessoa que tem a chave, que tem a amizade particular do governador. Você acha que seria justo, nós estaríamos criando barreira? Quem vai perder com isso é o nosso povo, é o meu comércio, é o seu. Então, deputado, eu venho, em nome do povo de Tupansi, prefeito, eu venho te pedir, ache a porta do gabinete Mikeleto, que já se estendeu a nossa população. Olha, dizer a todos vocês, que essas palavras que o João nos traz, já vem acontecendo. O Ito tem me procurado, os vereadores já foram lá, todos eles. E eu acho que isso que o João disse é muito importante. Nós não temos que dividir a cidade. A Cicha Turbinha era dividida. Quando eu entrei no Paço Municipal, a gente mudou essa concepção. Não tem nós contra eles. A cidade está acima de nós. Nós temos, lógico, as nossas orientações políticas, o nosso, cada um tem o seu jeito. Mas, na hora da gente buscar os encaminhamentos, nós temos que estar unidos. Como eu disse aqui, jamais irei embora daqui, tive a maior votação aqui, fui o mais votado e quero colaborar. O Ito já me procurou, já fizemos alguns projetos que estarão em andamento e que vão ser concretizados. Os vereadores todos já passaram lá, todos já passaram lá. E nós vamos buscar o entendimento para fazer o melhor para Tupansi. A política é lá na hora da eleição. Aí cada um busca o seu melhor caminho, a população vai buscar a melhor proposta e vida que segue. Então, lá em Assis, Chatea Turbinha, nós fizemos isso e conseguimos mostrar maturidade política, equilíbrio. É isso que é importante. Não adianta nós aqui ficar um faqueando o outro. Agora, que as críticas são importantes, que são construtivas, é importante. As sugestões são importantes. O comércio sugerindo para o Paço, para os vereadores, os vereadores sugerindo para o prefeito, o prefeito sugerindo para o deputado, o deputado buscando os recursos para o governo do Estado, o prefeito buscando para os deputados federais recursos para nós. Então, eu acho que esse entendimento está muito claro para mim, está muito claro para o prefeito. Já tivemos várias conversas, está muito claro e já disse a todos que também me ajudaram aqui, o próprio João e outros, e os nossos vereadores. Vamos unir as forças em pró de Tupan-se. É isso que é livre, vontade de cuidar da nossa cidade. O jogo político partidário é lá na eleição. Quem mostrar melhores propostas, o povo vai analisar e vai levar aquele que o povo achar melhor. Então, eu tenho certeza absoluta que nós estamos muito bem equilibrados, juntamente com a Câmara de Vereadores. E tem muita coisa boa, sim, para Tupan-se. Sim, nós temos um governo parceiro, uma amizade pessoal com o governador, governador uma proximidade. Gente, olha para vocês terem uma ideia. O presidente da República já veio quatro vezes para o Paraná em cem dias aí. Nenhum outro governador no Brasil teve tantas vezes o presidente da República. Então, isso significa que nós temos hoje um ambiente político favorável. O governador hoje tem os três senadores da República do Paraná falando a mesma língua. Até pouco tempo atrás, o governador não falava com o senador, o senador não falava com o governador, era um abrigo. O presidente da República não deixava o governador ir lá, porque a senadora não era amiga do governador. Que rolo! Hoje não. Hoje o ambiente político é muito favorável para o Estado. O presidente da República gosta do Paraná, sabe o quanto o agronegócio é importante. O governador, juntamente com os três senadores, já conversaram. A bancada paranaense federal toda conversou. Nós lá na Assembleia Legislativa. Então, tem muita coisa boa e que a gente precisa continuar fortalecendo. E nós, políticos aqui da região, unidos em pró de avançar cada dia a mais. Eu tenho certeza que Tupansi tem esse equilíbrio, essa maturidade, viu, João? Vocês, empresários, nos cobrem. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Quem mandou ser político tem que trabalhar dia e noite, né? Estamos sendo pagos pelo povo. Eu, Paranaense, e muitos aqui, os vereadores do prefeito, pelo povo Tupansiense. Então, vão mexer o doce, fazer a coisa acontecer e avançar melhorando a vida das pessoas. Podem sempre contar comigo. E nós já estamos em conversação com a Câmara de Vereadores, com o próprio prefeito e aqui com todos os empresários. Tá bom? Obrigado. A relação a você. Pelo reconhecimento, pela importância que você tem, pelo pedigree que você tem e pela maneira que você enxerga e faz política. Que a política você tem que, acima de tudo, ter democracia, que é o entendimento. Pequenas, ráspidas ou desentendimentos, dentro da política é válida. Não é válida quando há perdão ou reconhecimento. Eu vejo que o Tupansi tem muito a ganhar com o teu nome e o outro pedigree. Se chama Sérgio Souza, que ele é totalmente diferente. Vocês que acompanham redes sociais e ou mesmo tem televisão. Eu nunca vi uma pessoa tão ousada, corajosa, desbravadora, que eu conheço, assim, vários deputados, inclusive históricos. E a gente tem que pegar aquela pessoa que realmente dá o resultado. No meu caso, em nome da Câmara de Vereadores, nós temos que ter muito cautela. Porque nós estamos representando, hoje, praticamente 9 mil pessoas. E, assim, o Marcelo tem um comportamento forte. Desculpa te falar nos teus olhos, Marcelo, isso aqui. Eu também tenho. Eu estou igual a você. Mas isso, minha defeito, minha característica, é, de repente, uma deselegância. Mas, às vezes, nós se farpa pelo bem comum daquilo que a gente representa. Falei para o Marcelo, eu sou mais velho que você, cara. Me ouça, tá? Mas ele não deve me ouvir, que, às vezes, eu penso muita bobagem. Mas o Marcelo fala assim, de verdade, é uma peça única e, hoje, morando dentro da nossa cidade. Marcelo, de coração, se eu tivesse uma, duas ou dez chaves, eu dava para você abrir o nosso município. Que você realmente está encaixado pela localidade e pela aceitação. E, com certeza, o nosso resultado será muito grande, vindo do nosso governador, que, hoje, as apresentações, os resultados, aquilo que está acontecendo, o que está sendo planejado, ele é o único. A diferença é muito grande. Sabe trabalhar com a economia e tem um foco aonde você investir. Então, essa região Oeste do Paraná, com certeza, vai crescer e crescer muito. E eu vou dizer, e não é muito longo o tempo. Se for um prazo de dez anos aqui, nossa cidade, a nossa região será outra. Marcelo, que Deus realmente, cara, ilumine a tua mente, a tua equipe que está com você. E continue liderando e falando alto lá naquela casa, lá, que, com certeza, todo o Paraná vai ganhar com esse teu comportamento explosivo e corajoso. Esse cara falou coisa sobre o Ministério Público, lá, que eu fiquei com medo de prender ele, viu, gente? Mas é assim que se abre porta, viu, Marcelo? Conta comigo, Pia. Deus abençoe. Obrigado.